Se você curte atrações ao ar livre, você vai se encantar com as belezas naturais da cidade de Kissimmee. Nós viemos conhecer o Paddling Center, uma área totalmente preservada. Por aqui vamos encontrar trilhas para fazer caminhada, caiaques e pequenas canoas para um passeio no lago. Eu decidi explorar a área de caiaque. Música Como vocês podem ver, Kissimmee é muito além dos parques. É muito além dos outlets, lojas, bares, restaurantes. Se você curte estar em contato com a natureza, a região oferece diversas opções de passeios. E esse aqui é imperdível. Nesse complexo natural, você tem a oportunidade de escolher diversos passeios. Eu escolhi o caiaque, mas tem também canoa, stand-up paddle. Ou você pode simplesmente fazer uma trilha, uma caminhada pela região, explorando a natureza, andar de bicicleta. Aprecie a natureza dessa região e se encante ainda mais com Kissimmee. Me encantei com as gigantescas árvores na beira do rio. Por aqui encontramos também diversas aves, tartarugas e crocodilos. Sim, eles vivem por aqui, mas não costumam aparecer. O passeio é seguro. Uma mistura de diversão, aventura, exercícios e tranquilidade em meio à natureza. Você pode escolher o tipo e a duração do seu passeio. Uma experiência única. Para saber mais, acesse o site.